Estamos aqui para mostrar um pouco do nosso sertão, das coisas da nossa terra, das coisas da nossa roça. Olha aqui, feijãozinho. A gente fala aqui na região que quando o feijão está desse jeito aqui, olha, amarelinho um bocado, outra parte toda amadurecendo, uma parte verde, a gente disse que o feijão aqui está encambitado. Olha aí, pessoal. Veja aí que os pés estão carregadinhos. Vamos mostrar aqui, olha. Esse feijão aqui, o pessoal planta para colher mais cedo. Você vê aqui, ele não enrama, ele dá só aquela carga, dá a primeira carga logo bem forte. Aí depois, quando chega a segunda safra, ele está com menos feijão nos pés. Uma safra bem rápida. O pessoal planta para poder colher mais cedo. Aqui, olha, o pessoal está bem carregadinho o pezinho de feijão aqui, olha. Dá gosto de se ver, como se diz por aí, dá gosto de se ver aqui a safra do feijão aqui do nosso sertão. Aqui, olha, Nambu. Olha aí, pessoal, o feijãozinho, a parte já está no ponto de colher aqui, está sequinho. Os pés todos carregados. Carregados. Carregadinhos aqui, o feijão do nosso sertão. Está bonito. Aqui, eu acho que o sertanejo, quando veio essa beleza, relembram aí o tempo que trabalharam com os pais, avós, as plantações. E que sempre dependiam, né, o sertanejo sempre depende dessa safra, para que as coisas fiquem mais fáceis o restante do ano. Algumas pessoas chegam a fazer um tambor, que para algumas famílias é o suficiente para aguentar o restante do ano, sem comprar feijão. Que o feijão, que o feijão, chega um período do ano, que ele fica com um preço muito alto. No momento, o feijão aqui na região está aí a R$7,00, está a R$6,00, chega a R$8,00. Os melhores, mas tem épocas do ano, que o feijão fica com um preço lá em cima. E o cabra que trabalha no sertão, o agricultor, ele fica muito preocupado com isso, com a falta do feijão e com preço alto. E é por isso que muitos capricham nesse período, na plantação do feijão, para poder o restante do ano ficar mais folgado. E quando chega o período do verão, começa lá no finalzinho de julho, período em que já é a outra fase de se trabalhar. Fazendo aí a derrubada da palha do carnaval, colheita da castanha, as coisas facilitam mais ainda para o agricultor. Agora, se não faz uma boa safra de feijão, aí o negócio se preocupa, porque comprando só o feijão, comprando só o arroz e a mistura da casa, as coisas ficam mais fáceis. Agora, se comprar o feijão, fica mais complicado. Tem pessoas aqui que chegam a fazer mais de um tambor de feijão, né? Tambor de feijão que chega a 200 litros e a chuva estava muito forte, não dava para colher o feijão seco e tinha que colher ele maduro, porque ele fica desse jeito, olha. Mostra aqui, dá um mofo se não colher ele antes de ficar bem maduro, porque ele não seca, não vai secar, ele vai mofar, então tem que tirar ele com mais rapidez. E agora nesse período em que o solzinho está aparecendo, está muito bom, está uma maravilha aqui para o agricultor. Como eu falo sempre, está encambitado, está uma maravilha aqui, o agricultor se alegra, está a boca ali colhendo feijão, ali ó, colhendo feijãozinho, com a bolsinha ali. Como disse por aqui, a bolsinha é a tiracol, colhendo feijãozinho aí verde, para levar para casa, para misturar com o... É uma maravilha aí, ó, a bolsinha aqui, mostra aqui a bolsinha que é feita aqui da palha da carnalbeira já, juntando aqui a bolsinha, para levar para casa e eu gosto muito de feijão maduro com macarrão. As coisas do sertão, feijãozinho aparecendo e a safra está boa, né, o feijão ligeiro, sendo que vai aparecer o feijão tardão, né, lá para o mês de abril, finalizando abril para maio, onde vai começar a estiagem, né, a chuva começar a diminuir, aí o pessoal vai colher aquele feijãozinho, feijãozinho que enrama, é o feijão que enrama, esse daqui você vê que ele só sobe, o cambão, né, que o pessoal fala aqui, os cambos, e depois vai surgir o feijãozinho tardão, como esse daqui que já está começando a bagiar, e ele rama, olha, é até plantado com um pouco mais de distância, você vê aqui, olha a distância de um pé para o outro, e aí tem várias, vários tipos de feijões por aqui, uma variedade muito grande, que o pessoal planta no período, aqui do início de chuvas, para colher já, quase finalizando a chuva, e lá, o milhozinho lá no final, olha, plantaçãozinha de milho, o pessoal planta de tudo por aqui no sertão, mas, o mais indicado nesse período, para melhorar o restante do ano, é o feijão e o milho, porque o milho, além de ser consumido pelos humanos, também, as pessoas dão para os animais, né, que criam, aí é o feijão tardão, que enrama, né, não pode faltar a plantaçãozinha da mandioca, né, a roça conhecida por aqui, a maniva, que o pessoal corta os pedacinhos e enfia no chão, olha, enfia no chão e vai saindo, para que, no outro ano, seja, já, feita a farinha, tanto a farinha amarela, né, que é conhecida aqui como farinha d'água, como a farinha branca, daí a branca, a farinha branca também, se tira a goma, para fazer tapioca e beiju, ali tem uma plantaçãozinha do ano passado, olha, de mandioca do ano passado, que está limpinha, né, que o sertanejo, o agricultor, se tem uns cabras que são zelosos, são os agricultores, né, está bem limpinho, olha, aproveitou o solzinho que teve nesse período aqui, e aí o matinho já se foi. Tem as coisas da nossa roça, as coisas do sertão, e a gente mostra com exclusividade para você.